O Ilustre, um torcedor fanático, no qual quer doar um acervo para a nossa associação. Hoje, nós estamos aqui na Ilha Bela. E hoje, nós estamos aqui no Guarujá. Você tem um material em qualquer parte do mundo, pode entrar em contato conosco, que terá sempre uma pessoa que irá buscar. E aí galera, estou aqui na casa do Joaquim, dá uma olhada. Vê se o moço é fanático. E aí, eu falei assim, poxa, eu queria que isso ficasse para frente, né? Aí tivemos um Santos na área de turismo de lá. E eles deram a ideia de fazer a doação para a sua filha. Tá, fiquemos à vontade aqui. É um pequeno acervo que eu fui montando praticamente desde a minha adolescência. Temos aqui o Santos campeão da Comebol, revista placar dedicada ao Santos. E aí, eu sinto até emocionado de estar aqui e receber esse material. E passarmos aí todos os nossos membros e todos os nossos corpos que nos acompanham também. E aí, o que você está falando agora? Você vai estar bem aqui, né? Muito obrigado, mano. Muito obrigado, mano. E aí, o que você está falando agora? E aí, o que você está falando agora? E aí, o que você está falando agora? E aí, o que você está falando agora?